E a jogada vai pintar o golaço, sobra para o Kelvin! GOOOOOOOL! GOLLAÇO! Prega fogo, Kelvin, camisa número 9! Levantou lá do outro lado, todo mundo subiu de cabeça, ela sobrou para o Breno! GOOOOOOOL! É do Red Bull Bragantino! Prega fogo, Amaral! Impressionante! Como mudam as coisas, né? Ao longo desse grupo 20! Olha o Maringá chegando! Se atrapalhou com a bola! O Hernani afasta a zaga do Red Bull Bragantino! E aí não consegue o contra-ataque! E no desespero, né Léo? Bateu, bateu! Já foi um que é zagueiro! Curtiu uma ali de ala, hein? Olha! Virou atacante, né Léo? É verdade! Olha o Maringá! Vai entrando na área! Muriel devolveu! Kelvin! Limpou, bateu! É gol! GOOOOOOOL! É do Maringá! Na base da garra e da vontade, Kelvin, camisa número 9! Vêêêêêêêêêêêêêêêê! Úsolt! Obrigado.